Olha, olha, olha para você. Olha, olha. Olha para você. Olha, olha. Aqui vocês, olha. Olha, olha, deixa a ver. Olha, 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 olha. O que você vai fazer? Você vai fazer? Você vai fazer um tchengueiro? Sim. Foi um tchengueiro. Porque nós te vamos fazer ele para perceber a casa onde podemos ver. Porque nós vamos fazer ele para mostrar um tchengueiro? Sim. Para quê? selfie with dao selfie with dao Tchau, tchau.